gravaram o áudio no celular vamos lá deixa aí a viseira a a a a a a a a a o cachorro não é de brincadeira é aqui tá né é bem violento E aí Opa O que é isso? Segurando sempre nos dois freios, traseira e dianteira. 70 km por hora, vamos ver como é que está o barulho do vento a 70 km. Gravando pelo celular, microfone dentro do capacete. 11,46 km. Então, meio dia. Olha só, cara. Peguei uma talha aqui, cara. e por aqui mesmo outra merda furar a fila aqui dos caras furar a fila e aí eu vou passar essa moto e vamos tocar ficha e vou lá Tá tranquilo. Vou dar um arrumadinho aqui no microfone, vou botar mais perto. Acho que agora ficou melhor. Ficou captando melhor, aí ficou mais próximo da boca, né? Vamos ver agora como é que fica. Vamos ver se essa câmera colabora também. Já fiz uma gravação, aí saiu uma câmera lenta. E eu não tinha configurado para a câmera lenta. Vamos ver como é que vai sair essa gravação. Para testar, eu substituo o áudio da câmera pelo áudio do celular. Para quem quiser fazer motovelog, essa dica aí vai ser muito importante. Não quer gastar, hein? Comprando câmera cara aí só por causa do microfone. As câmarazinhas aí que vem do Mercado do Livre aí, 150, 200 reais aí não tem microfone externo. Aí o pessoal faz um monte de artimanha aí, mas sempre acaba... O barulho do vento sempre acaba aparecendo na gravação. E dessa forma aí, gravando com o celular, não tem erro. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.